Vamos já com o Alfredo Neto? Vamos lá então, o Alfredo Neto tem mais informações pra gente agora do setor policial. Alfredo Neto, teve droga apreendida? Bom dia novamente pra você. Olá Ana, bom dia novamente, bom dia novamente a todos que nos acompanham. Teve sim, felizmente. A Polícia Rodoviária Federal, em Água Clara, conseguiu impedir que 244 quilos de hidrato de cocaína chegasse até o estado de São Paulo. A droga, esse hidrato de cocaína, ele é usado pra dissolução e dobrar a capacidade na hora da produção da droga. É a cocaína refinada, ela é dividida em partes, frações minúsculas, pra que na dissolução os traficantes consigam dobrar a capacidade do entorpecente, colocando ali as reflurezas, né, bicarbonato de sódio, os outros medicamentos e assim faturar muito mais. A droga estava em uma carreta, Ana, que estava carregada com minério de ferro, seguiria para o estado de São Paulo, motorista de 39 anos, ficou nervoso ali com a abordagem, chamou a atenção dos policiais e durante a revista fizeram essa, essa prisão dessa droga. 244 quilos. A droga estava avaliada em mais de 44 milhões de reais. Após a prisão, como Água Clara, a delegacia não comporta tanta droga, foi necessário a incineração do entorpecente. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Polícia Federal, junto com a Polícia Militar, foram até uma fábrica que tem em Água Clara, onde foi utilizado o forno da caldeiraria para poder ser descartada essa droga e assim evitar que traficantes tentem resgatar esse entorpecente na delegacia ou que essa droga acabe sendo desviada de alguma forma ilícita e volte para as ruas. Drogas essas que são utilizadas para manter as pessoas no vício. Alguns começam com o cigarro, a bebida alcoólica, partem para a maconha, a cocaína, no fim acaba no crack e acaba naquela situação que a gente vê aí, o saci, o peito de pobre entre os outros. Diana, ontem tivemos um incêndio aqui em Translagoas. O corpo de bombeiros foi chamado para poder combater o incêndio em um sobrado, lá no bairro Guanabara, por volta das seis horas e trinta minutos. O corpo de bombeiros recebeu o chamado, foi até o bairro Guanabara, aonde o fogo começou ali na região da cozinha e rapidamente alastrou para a parte de cima. O corpo de bombeiros não informou as causas do incêndio, informou que cerca de quatro mil litros de água foram utilizados para fazer o combate às chamas e que as chamas deixou parcialmente o sobrado destruído. Não houve vítimas e a família acabou saindo antes que o fogo alastrasse para todas as partes do sobrado. A sala e alguns cômodos na parte de baixo foram preservados, mas a maioria dos cômodos acabou sendo destruído pelo fogo. O corpo de bombeiros desaleta, que nessa época também é perigoso, os incêndios, já com essa temperatura que ela volta a elevar e rapidamente abaixa com a chegada das chuvas, isso causa uma queda brusca de temperatura e a fiação elétrica que acaba aquecendo e sendo elastificada com a alta temperatura, ela enrijece logo em seguida com o tempo mais ameno. Isso acaba causando aí danos na rede elétrica e aquelas redes elétricas feitas de forma que não teve um acompanhamento técnico, é mais problemática e acabam causando mais riscos de incêndio. Então, o corpo de bombeiros sempre orienta a fazer uma revisão no sistema elétrico da residência, evitar de usar aqueles Benjamin, aqueles T com muitos aparelhos que consomem muita amperagem elétrica ligados ao mesmo tempo para evitar o superaquecimento e também evitar esse risco de incêndio nas residências. Ana, essas foram as ocorrências, tivemos, é claro, furtos, mas infelizmente aqueles furtos rotineiros, bicicletas, criminosos que invadem residências para furtar pequenas coisas que estão ali no quintal, cadeira, algumas coisinhas para poder vender na boca de fumo e utilizar entorpecente. Aqueles que se revoltam com a situação a qual são acometidos o peito de bomba ou o saci, fica o telefone da Polícia Militar 190 para denunciar aquele vizinho que vende entorpecente, que tem uma boca de fumo, está sabendo que está fazendo aviãozinho, porque enquanto esse comércio de drogas existir, pessoas como o saci e o peito de bomba também vão se manter nas ruas, porque isso que eles fazem é por conta do vício nas drogas. Ana, uma ótima manhã para você, para Antônio Luiz e para todos.